Mari Verda, agora vamos ao vivo para os estúdios da CBN Campo Grande. Quem tá por lá? Quem tá por lá trabalhando, ralando, é o nosso querido amigo Gerson Vassuf. Ô Gerson, essa camiseta eu não tenho, hein? O senhor faz favor de mandar pela transportadora, pelos correios, que essa camiseta bonita da CBN eu ainda não tenho. Gerson Vassuf, bom dia pra você. Bom dia pra você, Fernando, pra todos aí de Três Lagoas. Entrando com informações aqui da rádio que toca a notícia, então hoje vamos achar essa camiseta pra você sim, pode deixar. Olha, a informação de hoje, ela é mais séria, viu, Fernando? Ela é na área policial, tá? A gente teve ontem um confronto entre a polícia militar do choque aqui de Campo Grande com um criminoso. Infelizmente nenhum policial saiu ferido, mas esse confronto acabou na morte deste rapaz, tá? Foi um confronto aqui no bairro Tijuca, aqui da capital. Foi às oito e meia da noite, mais ou menos, ontem. E aí teve, eles constataram então com esse rapaz ali fazendo rondas no bairro. Ele parecia meio suspeito, ficou um pouco nervoso quando a polícia chegou. Então ele desobedeceu os policiais, tentou fazer fuga com o carro, que era um Fiat Uno. E também ofereceu resistência, tinha uma arma de fogo e começou a revidar contra esses policiais. Nesta manhã, inclusive, eu estive em coletiva de imprensa com o Tenente Coronel Rocha, do Batalhão da Polícia Militar do Choque aqui de Campo Grande. E ele disse então que a polícia só entrou com violência após os rapazes começarem a efetuar disparos. Então a polícia, de acordo com as palavras aí do Tenente, quando a ação é letal, a resposta também é igualmente letal. Então efetuaram disparos contra esse rapaz, um criminoso de 40 anos aí, que já tinha mais de 35 registros de crimes aqui em Campo Grande. Então já era um criminoso conhecido da polícia e também já conhecido ali no meio do crime de tráfico de drogas aqui em Campo Grande. E acabou então sendo morto ontem à noite, tá? E aí após essa ocorrência, acabou que o Tenente Coronel lhe deu aí mais detalhes pra gente sobre números do batalhão de choque neste ano aqui em Campo Grande e em todo o Mato Grosso do Sul também, tá? De acordo com ele, falando sobre a efetividade da polícia neste ano, o batalhão de choque da capital apreendeu mais de 150 armas de fogo. Também essa, lógico, maioria retirada das mãos de facções e quadrilhas criminosas aqui de Mato Grosso do Sul. Também foram apreendidos 255 veículos e mais de 720 criminosos foram presos. Muito bom ver a ação efetiva da nossa polícia aqui em Mato Grosso do Sul. Lógico, ainda vai ter mais informações pra dar mais detalhes, mais números deste ano sobre toda a polícia militar. Esses números que eu dei são só sobre o batalhão de choque em Mato Grosso do Sul. E lógico, a gente continua acompanhando essa situação também. Obrigado, meu querido amigo Gerson Vassuf. Essa informação que você deu seria cômica se não fosse trágica. O bandido ali fugindo, tentando fugir num uno, enquanto que a polícia, numa caminhonete, com certeza, com a motorização 2.0 acima, então, logicamente, não tem como. Não tem como brigar com a polícia, não tem como fugir da polícia. Não tem como competir com o poder de fogo da polícia. Então, esse veículo aí, esse Fiat Uno, essa pessoa que infelizmente perdeu a vida, 40 anos de idade, 35 registros já, 35 ocorrências registradas é muita coisa, é quase uma por ano. Se você for pensar que ele começou até sua capivara tatuada depois dos 18 anos, ou seja, é bem mais de um crime por ano. Então, não tem como, olha a briga aí. Não tem como, é briga de gente grande. Um pequeno Fiat Uno contra uma caminhonete poderosa, e logicamente, a polícia tem a direção ofensiva, a direção defensiva, e, logicamente, está ali para trabalhar. E aí, o cidadão quis ali brigar com a polícia e, infelizmente, levou a pior. Joesso Alvassuf, para finalizar, como é que está o clima, como é que está o tempo aí em Campo Grande? Olha, está com o Três Lagoas, está calor por aqui também, viu, Fernando? Hoje, ainda cedo, nos breaks da CBN, eu ali dei uma vasculhada no clima de algumas cidades do estado, entre elas Três Lagoas, vi que vai fazer calor por aí, e aqui em Campo Grande também, tá? Hoje, a máxima esperada para Campo Grande é de 35, mínima de 25, e, nesse momento, 31 graus aqui, esse horário aí onde o sol mais aperta, mas ainda, ao decorrer da tarde, essa temperatura vai aumentar um pouquinho aqui, mas, pelo menos, 100 chances de chuva, por enquanto, para Campo Grande hoje.